A movimentação do ataque do Flamengo contribuiu para esse placar no primeiro tempo, William? Pois é, o Flamengo é uma equipe de qualidade, tem jogadores inteligentes, eles trocam bastante de posição. Felizmente ali a gente tomou esses gols. Agora conversar com o professor Marquinhos ali, ver o que ele vai falar para a gente melhorar para o segundo tempo. Obrigado, William. Aí meu Andrés chegando aqui, terceiro gol dele com a camisa do Flamengo. Você sabe quando foi o último gol de falta do Flamengo? Em 2018, se não me engano. Gol do Diego, dia 10 de junho, vitória contra o Paraná por 2x0. O que significa para você essa cobrança de falta que já tinha marcado pelo Flamengo, mas de falta em um estádio que tem como maior artilheiro, tanto do Maracanã quanto do Flamengo, um exímio cobrador de falta exclusivo? É um orgulho fazer um gol aqui no Maracanã, quebrar esses jogos que não estavam fazendo gol. Agora tomara também que não só eu, tem outros parceiros aí que fazem o gol também e quebram esse jejum aí. 3x0 no primeiro tempo. Essa movimentação de vocês ali, você trocando muito posição também com o Thiago Maia, além dos homens mais à frente, como o Kennedy, Pedro e o Michael. Para o segundo tempo, é possível manter esse ritmo, essa intensidade toda do Flamengo? É isso que a gente vai buscar. A gente vai tentar manter esse ritmo aí e defender o placar que está 3x0 para a gente. A gente tem que ganhar os três pontos, que é o mais importante. Muito obrigado. Então, Andréas Pereira, gol de falta do Flamengo, depois de 235 jogos, Guga. Eu creio que seja isso. Vamos ver. Passe de letra e um gol. Ele acabou de me dizer que foi uma pancada mesmo. Está vermelho ali porque estava com gelo também. Marca pelo terceiro jogo consecutivo. Muito barulho aqui da torcida. 40 gols em 95 jogos. Agora, o passe que você deu para o Kennedy, foi mais bonito que o gol que você marcou? Foi mais difícil o lance. No gol, ele foi a grande jogada do Michel, foi só empurrar para a rede, mas o passe estava mais difícil. Mas a gente trabalha para isso. O Kennedy, primeiro jogo titular, fez o gol, foi bem. O time todo bem, isso que importa. A vitória é a mais importante sempre. O Atlético vencia o jogo contra o Santos lá em Belo Horizonte, mas o Flamengo também não se descolou. Muita gente fala, pode ser que a diferença se amplie, porque teoricamente os jogos do Atlético eram mais sócios, mas o Flamengo se mantém na briga com a mesma diferença de pontos, caso se confirme, caso tenha se confirmado o placar em Belo Horizonte. A gente tem que se preocupar sempre em fazer a nossa parte, em vencer os jogos. O Flamengo se preocupa muito nisso e é continuar evoluindo, continuar crescendo, para, se Deus quiser, chegar mais perto do Atlético e tentar o título brasileiro novamente. Muito obrigado, então, aqui ao Pedro, vice-artilheiro do Flamengo no Brasileirão. Então, galera, ativa o sininho aí, compartilha para geral e tamo de volta. É nóis. Tchau.